Música 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 Temos que fazer é tudo que a palavra me diz Pois bachado e o trio vai botar a minha raiz Temos que fazer é tudo que a palavra me diz Pois bachado e o trio vai botar a minha raiz Temos que me salvem para os gerentes que me deram bem Os guerreiros vão propor o que não percam pra ninguém Seguição, os seguidão e várias missões Se mudem porque realmente já passam de milhão Se não ir mais, mais quebra das escadas E é sempre com prazer poder me revisitar Os rostos estão procurando, outros já estão produzindo Alguns estão cansados, algumas coisas estão caminhando Tem problema não, deixa aqui tudo a chefão É só apenas que abençoe toda essa nova direção Onde o povo canta amor, onde chega os eco-pás Com isso que tenho carinho, com isso que tenho também Respeito dos pais, tem acertação, plantas medicinais Sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais Elas foram trocadas, fiem com amor, alegria ou cansaço Colocando sorrisos tremendo A dor que não produz cada vira leia Só servem pra limpar e vira solta da fogueira Curifico o clima, chega bons frutos Curifico o clima, chega bons frutos Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz Os bachados tem um banco da minha raiz Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz Bem!